O ponto mais importante aqui da nossa live, primeiro são as perguntas, eu vou primeiro perguntar se vocês gostariam de rever uma animação dessa, estou falando dos moldes, como ela foi produzida, com o mesmo estúdio japonês, uma continuação, a série deixou brechas para isso, vocês gostariam de ver isso novamente? E a outra pergunta é, seria possível nos dias atuais, visto que a gente está vendo a descaracterização de personagens, que modificam como essas séries que o pessoal gosta muito, Senhor dos Anéis, a própria Amável que está sendo modificada, primeiro falar com o Grifo, já manja mais desses assuntos que estão acontecendo atualmente, mudando a descaracterização do personagem, Primeira pergunta, Grifo, você gostaria de uma continuação e seria possível nos moldes do que está acontecendo hoje, o que você acha, meu amigo Grifo? Olha, se é possível, sempre é, né, tendo grana o suficiente, tendo uma boa equipe que possa vender a ideia, que a gente às vezes vê muitas ideias ruins que foram vendidas, alguém comprou essa ideia? Toma oitrovão, toma oitrovão, toma oitrovão! Eu não ia falar isso, mas é que você falou, é verdade Eu tenho cara de pau, passo verniz na cara todo dia de manhã O pessoal do chat aqui está dizendo que gostaria sim, e aqui é um dos motivos de eu ter criado esse canal, é falar de coisas boas, de querer reviver, mas nos moldes aí, um pouco parecido, dá para adaptar? Pode adaptar, mantendo a essência, pode continuar Mas, Omar, então, a minha preocupação é justamente essa, quando fala assim, ah, vamos pegar uma obra e vamos trazer ela de volta, por que você está pegando essa obra para trazer ela de volta? Porque ela teve relevância no seu tempo, entendeu? Verdade Com toda a sua carga, com todas as suas características, ela foi relevante, e é esse conjunto que faz você se interessar em trazer ela de volta Só que aí, essa questão de você atualizar, não precisamos agora colocar novos valores, porque aqueles valores da década de 90 são valores ultrapassados Então, cara, o que você está querendo não é você pegar essa obra e trazer ela de volta, você está simplesmente querendo se parasitar dessa obra, entendeu? Porque você não vai conseguir trazer de volta o pessoal saudosista, tá? E você também não vai conseguir trazer o pessoal que não conhece, não tem empatia com essa obra Então você vai falhar miseravelmente com os dois públicos, entendeu? Isso É a mesma coisa que a gente viu com o He-Man O meu pequeno, o meu, o meu, o pequeno grifo aqui, 12 anos Eu fui colocar ele para ver o He-Man junto comigo Cara, chegou no segundo episódio, a gente olhou para uma cara do outro, tipo assim Ele olhou assim e falou, pô, era isso que você queria me mostrar? Entendeu? Eu falei, é, cara, daqui em diante não dá mais para a gente seguir, entendeu? A gente não viu o restante, tá? E não vamos fazer força nenhum para ver, mesmo que agora tenha a terceira temporada O que o Kevin Smith está querendo fazer De falar, agora vai trazer o He-Man Cara, para mim, pouco importa se ele trouxer Entendeu? Então, se você está com essa ideia de querer trazer alguma coisa modificada, atualizada Cara, não vai dar certo É o que a gente está vendo com a série aí do... Nem chamo de Senhor dos Anéis, chamo de Anéis de Poder Porque eu acho uma grande brincadeira de mau gosto Porque você não está tendo respeito à obra que fez com que a obra fosse o que é E aí, quando você vê que você está falhando miseravelmente Aí o que resta para você fazer? É você ter que ir lá, xingar o público, falar que o público é ista, é óbico, é não sei o que Aí você tem que pagar... Taxista, taxista É, taxista, exatamente Taxiderrista, é um marmitista Sim, é um taxista qualquer Aí você tem que pagar a influência para poder falar bem Aí você tem que chegar e fechar todos os meios de avaliação da crítica Porque a galera está começando a falar que o negócio é ruim Aí você tem que inundar YouTube, televisão, ponto de ônibus com um montão de propaganda Para tentar fazer uma lavagem cerebral no pessoal Para poder falar que aquilo ali é bom Sendo que está todo mundo falando que o negócio é ruim E não é porque o pessoal está falando que é ruim por querer arranjar picuinha Mas é porque o negócio é ruim mesmo É artificial, é insosso Então se tiver o Street Fighter Olha, vai ser nos moldes dos anos 90 Ótimo, cara, eu sou um dos primeiros Logo depois do TV NerdTube Depois aí do Ronaldo Autor Depois do Opini Cara, eu estou junto com a rapaziada Entendeu? Agora, se for para fazer essa lambança que estão fazendo hoje em dia Não contem comigo Ronaldo, eu sei que você admira muito a série Que a série praticamente trouxe você para o mundo da animação Quem sabe um dia eles tragam você para animar essa série Se Deus quiser Mas você cria um retorno dessa série Ou acha que está bom Porque realmente ela tem um início, meio e fim Bem compactada Mas ela deixou alguns guns que eu vou já falar depois Mas a primeira pergunta Você gostaria aí do seu coração de fã? E seria possível para os moldes dos dias atuais? Já que tinha muita polêmica Essas questões que a gente falou um pouco Olha, queria, eu gostaria Eu toparia mais uma temporada fácil Eu entendo todas essas questões que o Grico trouxe Eu acho que são coisas que a gente poderia questionar sim Mas como eu já falei Eu acho que isso não se aplica a uma produção japonesa Eu acho que os critérios são um pouco diferentes Eu, no caso específico do Street Fighter Victory Eu não acredito que exista uma possibilidade E eu vou te dizer por quê Porque, assim, o Japão Pelo que eu percebo Posso até estar equivocado As coisas podem ter mudado Com o passar dos anos Isso é muito normal Mas eles dificilmente pensam no mercado exterior Eles normalmente pensam no mercado interno E o Street Fighter Victory Mesmo que a gente tenha uma memória afetiva Tenha um carinho muito grande por esse título Eu não sei o quão bem foi a repercussão dessa série No próprio Japão Porque ela, o normal é isso Ela é uma temporada Na verdade, ela é uma meia temporada Ela é uma temporada de 26 episódios Quando a gente fala de uma temporada cheia É 52 episódios Quando a gente fala de uma temporada cheia É porque é exatamente isso É um episódio por semana Um ano tem, em média, 52 semanas Por isso o formato é esse Então, quando você tem uma série de 26 episódios Mesmo que seja 24, 27 Que às vezes tem essas pequenas diferenças Às vezes é 23, às vezes é 28 Mas fica dentro desse formatinho De meia temporada aproximadamente Com o próprio Cowboy Bebop Que também não é fechadinho assim Existem algumas séries Que se tornam icônicas Mas fecha É o próprio caso do Cowboy Bebop Não cabe uma segunda temporada de Cowboy Bebop Porque eles fecharam a história No caso do Street Fighter Victory Eu acho que é a mesma coisa Tem ganchos para você ter novas temporadas? Tem ganchos Mas se não fizeram até hoje Eu acho difícil que venham a fazer hoje em dia E não acredito que essas questões feministas Como o próprio Grifo mencionou Eu acho que isso não interfere para um público japonês Porque a gente tem os animes hoje em dia Como o próprio Tarsus mencionou O próprio Kakegurui Que é um absurdo É pirado na batatinha É doido de kisu Aquele anime E também tem um outro ponto Que é assim Quando esse desenho veio para o Brasil Ele veio dentro da irresponsabilidade Da década de 90 Que é esse conceito Que hoje o pessoal consegue pensar melhor Que é público-alvo Desenho animado é para criança Na década de 90 Desenho animado é para criança Então assim Você pode botar os caras se degladiando Enfiando garras no peito um do outro E tudo bem A criança pode assistir Na década de 90 podia Hoje a gente já repensa esses conceitos Então assim É por isso que eu falo Se só existiria possibilidade Se fosse realmente Da vontade dos japoneses Se a série Street Fighter Victory Fosse tão querida assim Pelo público japonês E eu não sei se ele é Eu desconfio que não é tanto E eu acredito que Se tivesse umas mais Especulando-se uma segunda temporada Eu acredito que eles fariam Um caminho De tentar Trocar o protagonismo Eu não acredito que o Ryu Seria o protagonista De uma segunda temporada Eu acho que eles Tentariam emular Mesmo com muitas liberdades Criativas A história dos jogos atuais Tanto dos 4 quanto dos 5 Ou seja O protagonismo seria De outros personagens E uma coisa Marden Que a gente não pode ignorar Embora a gente esteja ignorando Não tenha falado Já tivemos séries Do Street Fighter Depois de Teve Street Fighter Alpha Sim, sim, sim Exatamente em cima Dessa história São temas que nós vamos falar São temas que nós vamos trazer Aqui no canal Isso é um anime E é um anime Que assim Embora tivesse Um visual muito legal Uma animação bacana Mas eu sinto Que ele não pegou Tá Não só porque ele Obviamente não foi Para a TV aberta E não teria É meio esquecido Né, cara É meio esquecido Só quem realmente é fã Que assistiu Quem é fã A série ela não era tão boa E é nesse ponto Que eu acho Que o Street Fighter Victory Ele é mais acertado Que é O lance de não focar No torneio Esse lance O lance de não focar No torneio Eu acho que é a fórmula Do sucesso do Victory Por mais que a gente Goste da ideia De Ah, poxa Street Fighter É um torneio Mas eu acho que Dramaticamente Para uma série Não funciona Porque World Warriors Principalmente hoje Em que o jogo Chegou no nível Que tá Sabe Se você quer ver Um anime de torneio Porra, joga, cara É lindo É perfeito É maravilhoso Você jogar Street Fighter 4 e 5 E o 6 Então agora Vai vir me arrebentando Sabe Que tá com a carga O 6 Tá apostando justamente Na carga dramática Porque O Ken Tá passando Por uma situação Dificílima No 6 Chun-Li Ela se descobre Heroína No 6 Ela agora Tem uma responsabilidade Maior Porque ela tem Uma discípula Que veio Veio onde? Veio lá no 4 A discípula dela Veio no 4 Ela tem uma discípula O Gael Ele tá agora Meu O Gael é visível Que ele tá mais velho Ele já tá beirando Os 50 anos Já Ele já é General Ele era coronel Ele é general Agora Então ele Ele tá querendo Colocar O veio agora Na história É nele Porque ele quer Colocar O negócio em ordem Agora Ele quer acabar De vez Com o torneio Tá Você é que tá Com a bola aí O que é que você acha Você gostaria De uma nova continuação A mesma pergunta Aí pra você Então Gostar 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 Eu gostaria Eu gostaria O Tassi De 20 anos Sim Eu tinha 20 anos Quando passou Em 1995 O Tassi De 20 anos De idade Naquela época É aqui Dentro de mim Está gritando Dizendo que sim Mas Eu sei O Tassi De hoje De 47 Está dizendo Que não iria Funcionar Daquele jeito A não ser Que fosse direto Pra um streaming Aí Tipo Só quem é fã Mesmo soubesse E tá lá assistindo Mas pra passar Na TV aberta Do jeito que era Hoje em dia Funciona não Vai ser Muita reclamação Dizendo que é Violenta Imagem Porque tem Violência Contra a mulher Que tem Violência Contra isso Que tem Violência Contra Contra as Margaridas Do campo Que não pode Também Então vai ter Um bocado De coisa Reclamando Que não Da galera Reclamando Que não Daria Pra ser Daquele jeito Iria Seria Uma nova Abordagem É lógico Que eles Iram Diminuir O tom No anime Pra botar Pra garotada Ah é desenho animado Bota aí Pra o público De 14 anos Assistir Público de 14 anos Esse que algum Já tá tomando cachaça Já tá fumando Mas não vem ao caso Mas enfim Mas você não acha Que era só mudar A classificação Tá Você podia Então Aí é que está Tanto que O cara Que a gente Citou agora Ele é rated Ele é rated PG-17 Ele é PG-17 Ele é PG-17 O Por exemplo O anime Do Bastard Que ele é O desdobramento Dos ovos lá De 1992 Que tem no canal Vai no canal Procurar saber disso aí O anime do Bastard Também é PG-17 Porque tem palavrão Tem nudez espacial Tem consumo de substância Tem violência Tem negro Botando a mão Por dentro Do peito do outro Puxando o coração Essas coisas bacanas Que a gente gosta De ver em anime E que a gente gostaria De ver E a gente gostaria De ver no Street Fighter O Ryu chegando Chegando assim Concentrando o Chico Raduco E dando na cara De negro Lá Não necessariamente No negro Mas Pois é Eu sou negro Posso falar Então Dois A gente entendeu Cara Então A gente gostaria De ver tudo isso Mas vai Vai para o stream Vai para o stream Se tivesse Vai para o stream Eu iria gostar Claro Que eu iria gostar Eu iria adorar Horrores Assistindo uma continuação Do Street Fighter Mas sabemos Tem uns foquinhos De neve Queriam dizer Que não Não pode Não pode É violento Meu filho Não vai assistir isso Aí está o gorila No site X X X Assim Não é Escondido Da mãe Assistindo Mas enfim Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL